Lisboa Sempre airosa O branco véu da saudade Cobra o teu rosto Linda princesa Olhoi senhores Esta Lisboa As outras eras Dos cruzados Das esferas E das toiradas Riviais Das festas Das seculares Procições Os populares Pergões matinais Que já não voltam Mais Lisboa Doio E de prata Outra mais linda Não vejo Eternamente A cantar E a dançar De concorrente O teu semblante Se retrata No azul triste Alímo Do tejo Olhoi senhores Esta Lisboa As outras eras Dos cruzados Das esferas E das toiradas E das toiradas Reais Das festas Das festas Das seculares Procições Dos populares Pergões matinais Que já não voltam Mais Mulhoi senhores E a dançar Este talisboa De outras eras Dos cruzados Das esferas E das toiradas Reais Reais Das festas Das seculares Procições Dos populares Pergões matinais Que já não voltam Mais Estamos Canceneis Dos populares Desplace Men Me 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 Obrigado.